Eu não sei te dizer o que você tem Eu só sei que você me faz tão bem Já voltei, procurei, igual não tem Só vem, só vem Eu não sei te dizer o que mudou Foi te ver bem, bem, bateu o porno Tá na cara que você quer também Só vem, só vem Pode chegar, você lembra bem Da pegada, se não lembra, ok Bora lembrar, se prepara Já vou avisando que eu melhorei Tô pra você, você vai ver Eu vou fazer, você querer Só pra você, eu, eu, eu Tô pra você, você vai ver Eu vou fazer, você querer Só pra você, eu, eu, eu Eu não sei te dizer o que você tem Eu só sei que você me faz tão bem Já voltei, procurei, igual não tem Só vem, só vem Eu não sei te dizer o que mudou Foi te ver bem, 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 bateu o porno Tá na cara que você quer também Só vem, só vem Pode chegar, você lembra bem Da pegada, se não lembra, ok Bora lembrar, se prepara Já tô avisando que eu melhorei Tô pra você, você vai ver Eu vou fazer, você querer Só pra você, eu, eu Tô pra você, você vai ver Eu vou fazer, você querer Só pra você, eu, eu Tô pra você, eu, eu Tô pra você, eu, eu Tô pra você, eu, 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 eu Tô pra você, tô pra você, só pra mim Só vou, só vou, só vou É preto, né? É preto É preto Luce Mila!